Que peras! Dá cá, dá cá, dá cá! Deixa cá tu! Já está a andar contigo! Já te está a retirar porque é... Vejo! 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 Olha tantos ali... Olha ali mais um! Ai! Longe! Já estou a vê-los andar! Olha, um, dois, três, nada mais. Vamos olhar para mim, pá. Vamos olhar para mim.